Bom galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a como formatar esse notebook da LG, o A410, e vou instalar nele o Windows 10, ele é um computador, eu não estou ao certo de qual processador que ele tem, mas está aqui na etiqueta que ele é o Intel Pentium, mas não sei qual é, 4GB de memória DDR3, um HD de 500GB, por que eu vou formatar ele? Esse aqui é o HD que estava nele, um Toshiba de 500GB, não está com defeito, está bom, simplesmente eu vou tirar ele e vou colocar esse aqui SSD de 240GB da Kingston que eu comprei. já está instalado, tem vídeo no canal de como que faz a substituição desse daqui, desse HD SATA por um SSD, vou deixar o link para esse vídeo, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele aqui na descrição, e eu tenho aqui a instalação por CD ou por um pendrive, eu vou ensinar vocês como verificar se lá na BIOS tem a opção de fazer a instalação da UBUT pelo pendrive, porque é muito mais rápido, não precisa ficar colocando CD, porque a velocidade de leitura do CD é bem mais lenta, por pendrive é mais rápido, então vamos preferir fazer a instalação por pendrive, então eu vou ensinar vocês como entrar na BIOS e verificar se o seu computador tem a opção de dar UBUT pelo pendrive, vamos lá? Ah, antes de mais nada, para você formatar o seu computador, é aconselhável que você deixe o carregador ligado, não tente começar a fazer a formatação com bateria, porque a bateria pode no meio do processo ficar fraca, acabar a bateria, descarregar e desligar o computador no meio da instalação, isso é um problema sério, pode até danificar o HD, então ponha no carregador e junto com a bateria, claro, então vamos ligar aqui o computador, e vamos entrar na BIOS, geralmente é F2 ou DEL, vamos ver se esse aqui é com F2, apareceu aqui no cantinho escrito, entrou na minha BIOS, eu estou usando aqui um mouse sem fio, mas o mouse sem fio não funciona nesse tipo de BIOS mais antiga, tem umas BIOS novas que você usa até o mouse, então eu vou ser obrigado a usar o teclado aqui, aquelas setas de direção, então eu vou aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o HD que eu coloquei apareceu aqui na BIOS, Kingstone, estão vendo ali, é o mesmo modelo que o antigo, vocês sabem que é esse Toshiba aqui, e o novo é esse aqui da Kingstone, então já apareceu ali, segundo passo, joga a seta para a direita e vá em BOOT, e agora aqui, desce, BOOT DEVICE PRIORITY, prioridade de disco de BOOT, dispositivo de BOOT, aí dá um ENTER, aqui eu vou verificar quais são os dispositivos de inicialização possíveis para esse computador, está aqui como na primeira posição, que ele vai iniciar pelo CD, em segundo lugar, ele vai tentar achar o sistema, né, dar o BOOT pelo HD, em segundo lugar, por um E-SATA, que é dispositivo externo, e aqui, ó, dispositivo USB, então tem, tem sim, flop é o antigo disquete, tá, que já nem se encontra mais no mercado, então eu vou fazer com que esse USB DEVICE vá para cima, para ele ir para cima, está escrito aqui, ó, que eu tenho que apertar F5 ou F6, então vamos lá, eu vou apertar aqui F5 ou F6, para ela subir, eu acho que é o F6, ó, F5 desceu, tá vendo, ó, desceu, vou apertar F6, eu tenho que fazer com que ela fique na primeira posição, quem vem depois não importa, tá, se você quiser uma inicialização bem rápida, depois que você formatar, você volta aqui na BIOS, depois de formatar, e faz o HD ir para a primeira posição, que aí ele não vai perder tempo procurando se tem disco de boot ou pendrive, né, nos dois dispositivos aqui, ó, no drive CD nem USB, ele já vai direto estando esse aqui, o hard disk, né, aqui na primeira posição, ó, quando você ligar o computador ali no botãozinho, ele já vai logo inicializar pelo HD já formatado, tá bom, mas não é o que eu quero, eu quero agora que ele fique aqui, deixa ele na segunda posição mesmo, não tem problema, não, vou deixar na terceira, tanto para eu formatar pelo pendrive, quanto pelo CD, deixa assim mesmo, e agora a gente vai apertar a tecla F10, ó, ali no cantinho, tá vendo, ó, salvar e sair, então F10 é esse aqui, ah, mas antes já tem que estar com o pendrive inserido, ó, pegar o pendrive e inserir aqui, em qualquer porta USB que você tenha, bom, está inserido, agora vamos lá, F10, e dou Enter, gente, esse procedimento, ele é idêntico para a instalação do Windows 8, do Windows 7, do Windows Vista, né, eu acho que vocês não vão instalar esses programas mais antigos, não, mas é o mesmo procedimento, tá, é só aguardar, daqui a pouco ele vai começar a fazer as primeiras perguntas durante o processo de instalação, olha aí, já começou, vamos ver se agora o mouse já entra aqui em funcionamento, ó, o mouse, já está mexendo, então, aqui, nessa fase, você escolhe, né, já vem previamente tudo certinho, o idioma, o fuso horário, né, o formato de hora e moeda, o layout do teclado, tá, é somente avançar, e clicar em instalar agora, agora vem a hora de instalar a chave, né, eu vou ignorar essa etapa agora, nesse momento, mas se você tiver a chave de instalação aqui do produto, você já pode digitar logo, ele vai ficar registrado, eu vou deixar para fazer esse registro, depois que eu atualizar ele, tá, porque é muito importante que, quando você faça a instalação no Windows, logo depois você faça o Windows Update, que ele vai verificar lá nos servidores da Microsoft, se tem arquivos para baixar, tá, porque, vamos supor que você tenha adquirido esse CD do Windows, há um ano atrás, de lá para cá, já ocorreram diversas atualizações do sistema, atualizações de segurança, né, então, eu gosto de fazer o registro, depois que eu atualizo ele completamente, porque senão, isso já aconteceu comigo, eu já pus aqui, durante uma formatação, o código de instalador do produto, né, Product Key, e instalei, aí ele estava registrado direitinho, depois eu fiz a atualização, e ele ficou me pedindo de novo, para registrar, então, para evitar que você, tenha que fazer o registro duas vezes, né, que é um número bem grande, que você bota aqui, então, para evitar esse trabalho duas vezes, repetido, eu ignoro aqui, essa fase, e só faço depois que ele estiver 100% atualizado, não são todas as atualizações que fazem isso, tá, mas essa, essa primeira atualização, que ele vai baixar, diversas atualizações acumuladas ao longo dos anos, né, desde que eu adquiri esse CD, essa sim, ele pede para fazer um novo registro, tá, mas, se for uma atualizaçãozinha pequenininha, geralmente não pede para registrar de novo, tá, só uma atualização grande, eu vou botar aqui a versão melhor, que é a Windows 10 Pro, meu processador, ele é de 64 bits, tá, se o seu processador for um de 32 bits, você usa essas versões que terminam com x86, tá, o meu, no caso, é essa aqui, avanço, e se você não sabe qual é a versão do seu processador, se é de 64 bits, ou de 32, tem um vídeo aí no canal também, tá, vou deixar na descrição, para você clicar e descobrir, qual é a versão, do seu processador, se é de 32 bits, ou 64, aqui são os termos do contrato de uso, né, ninguém lê isso, o pessoal já vem logo aqui, marca, aceita, né, aceita os termos, e avança, e agora, essa fase, é de que tipo de instalação, você está desejando fazer, se é uma instalação de atualização, vamos supor que, no HD, esse HD aqui, que eu estou usando, está zerado, né, não tem nada, mas vamos supor que você tem ali, o Windows 8, tá, e quer atualizar para o Windows 10, você usa essa primeira opção, porque, ela vai instalar o Windows novo, mas vai manter seus arquivos, configurações, e aplicativos que você instalou, Photoshop, Word, Excel, né, qualquer outro programa, que você tenha instalado, tá, essa outra opção, aqui de baixo, ela instala apenas o Windows, ela formata o seu HD completamente, tá, apaga todos os arquivos, portanto, você tem que antes fazer um backup, se esse for o seu objetivo, tá, eu recomendo, que utilize essa opção, então, se você tem um sistema operacional, já em funcionamento, antigo, Windows 8, por exemplo, com arquivos, faça o backup de tudo antes, todos os seus arquivos, passa por um pendrive, por um HD externo, e usa essa opção aqui, de apagar completamente o HD, é muito melhor, tá, o computador fica com desempenho, muito melhor, do que você fazer essa de cima, tá, isso aqui é, se você está com preguiça, não fica com preguiça, de copiar seus arquivos, e depois de instalar seus aplicativos, todos de novo, não fica com preguiça não, faça isso, copia seus arquivos com pendrive, e usa essa formatação aqui, que limpa o HD por completo, o computador vai ter um desempenho, muito, mas muito melhor, do que com essa opção aqui, de atualização, tá, além do que, essa daqui demora muito mais, tá, então vamos nessa daqui, olha lá, meu HD não tem nada, ele não está nem formatado, porque ele não tem espaço nenhum alocado, tá bom, se eu quiser criar uma partição nova, eu clico aqui, e escolho o tamanho dela, eu posso dividir esse HD em duas partes, tá, uma por exemplo, com 120 gigas, e a outra com 120 gigas, tá, uma eu guardo meus arquivos, e o outro eu instalo o sistema, e coloco o Windows, né, instalo o Windows e os aplicativos, e em Outra, eu instalo, guardo só para salvar meus arquivos, é, é uma, é uma opção interessante, para quem, é, vamos supor que, seu Windows trava, e não dá, e não dá para você entrar nele, para salvar os seus arquivos, para fazer uma nova instalação, isso acontece, o Windows travar, de forma que ele, o computador não liga mais, e aí, como você vai entrar lá dentro, do Windows, para salvar seus arquivos, já que ele não inicia, vai te dar um trabalho, tem como fazer, é só retirar o HD, de dentro do computador, do notebook, botar num, numa case de HD externo, e, através de um outro computador, você salvar tudo, mas vai dar um trabalho maior, se tiver em duas partições, simplesmente, você faz esse processo, de inicializar, a, a formatação, e, seleciona, para fazer a instalação, em uma partição, que era aquela, que tinha o Windows, anteriormente travado, tá, e não a que tem seus arquivos, não é o caso agora, eu não gosto de fazer isso, porque, esse HD, por exemplo, aqui, ele é fácil de retirar, tá, tem uns HDs, tem uns notebooks, perdão, que, para você ter acesso ao HD, e retirar ele, você tem que abrir ele todo, esse aqui não, vocês vão ver aí no vídeo, quem quiser dar uma olhadinha, de como que, eu troquei o HD desse daqui, tirei o SATA, e coloquei o SSD, vocês vão ver, que é uma tampinha, que tem embaixo, tirei três parafusinhos, da tampinha, certos notebooks, é um, é um parafusinho só, você abre a tampinha, tem acesso ao HD, fácil, tá, eu não gosto de particionar HD não, porque eu tenho essa facilidade, por ser técnico, eu tenho essa facilidade, de trocar, a qualquer momento, então, vamos lá, eu vou deixar assim mesmo, avançar, não precisa criar partição nenhuma, nenhuma só, você precisa, porque quando você avança, ele já faz o processo, de transformar, esse espaço, esse espaço não alocado, esse espaço zerado, né, em uma partição ativa, uma partição primária, então, vamos lá, só avançar, deixa aí nos comentários, se vocês querem aprender, como particiona, tá, eu dou uma aula exclusiva, sobre particionamento, se vocês quiserem, é só escrever aí nos comentários, e agora, essa parte, eu vou acelerar, tá, porque ela é um pouco demorada, então, quando, fizer ali, a próxima perguntinha, eu desacelero, para, vou ensinar a vocês, aí, ele faz aquela pergunta, de novo, que eu falei para vocês, para iniciar, viu, como já tem agora, um, um sistema no HD, ele perguntou, ele reiniciou, e perguntou, pressione qualquer tecla, para iniciar a partir do CD, nessa reinicialização, você não pressiona nada, porque você já instalou o Windows ali, já deixa ele prosseguir normalmente, porque se você aperta qualquer tecla, ele vai fazer esse processo, todo de novo, de instalação do Windows, ele deu outra reiniciada, isso é normal, deixa ele prosseguir, e agora, ele pergunta, de novo, se, se eu quero inserir a chave, né, eu vou aqui, pular, vou fazer isso, fazer isso, mais tarde, clico, aqui, ele pergunta, se eu quero me conectar, a internet, eu recomendo a você, não se conectar, no seu Wi-Fi, tá, e se você estiver instalando, em algum computador, que está ligado à internet, através de cabo, antes de fazer esse processo, retire, retire da internet, por quê? O Windows 10, ele tem um, um recurso, chamado Cortana, que ele vai te perguntando, um monte de coisa, durante o processo, esse processo aqui, logo depois disso, que para ele funcionar, precisa de ter internet, mas é um, ele faz tanta pergunta, sem sentido, que a gente pode, pular tudo isso, tá, então, não se conecte, tá, ignore essa etapa, ó, deixa para se conectar, depois que o seu, o Windows aparecer ali, prontinho para usar, aí clica aqui em usar, configurações expressas, o nome de quem vai usar, esse computador, vou botar aqui, meu nome, não gosto de colocar senha, né, embora notebook, como muito fácil, de ser roubado, para quem anda com ele, na rua, claro, né, é bom colocar uma senha, para proteger, teus arquivos, né, se o seu computador, for roubado, tiver senha, obviamente, só vai iniciar, quem tiver, a senha, óbvio que, se a pessoa arrancar, o HD, tem até, como, copiar isso tudo, tá, mas, já é um impedimento, né, é uma barreira, vamos avançar, no final, eu vou, eu vou com vocês, ali, nas configurações, para a gente ver, qual é o processador, que eu não estou lembrado, esse é um notebook, que eu já não uso mais, estava guardado, resolvi, reviver ele, colocando um SSD, ele não é tão lento assim, mas, tem computadores melhores, né, então, só por curiosidade, fica aí, até o final do vídeo, e eu vou entrar lá, nas configurações dele, para a gente ver, qual é esse processador, que aí, você tem uma comparação, de, em termos de velocidade, instalação, que vai levar o seu computador, né, já sabemos, que esse computador, aqui, tem 4 gigas, de memória, agora, está com SSD, de 240 gigas, falta a gente ver, o processador, e, eu peço a você, que ainda não é inscrito, se inscreva aí, no meu canal, curte esse vídeo, compartilha, para me ajudar, a continuar produzindo vídeos, como esse, para vocês, tá, dá uma verificada, aí no meu canal, nos outros vídeos, tem vídeos bem interessantes, como esse, por exemplo, que dá para saber, se o seu processador, é de 64, ou de 32 bits, porque você tem que instalar, a versão correta, já fez a instalação, por aqui, pelo botão direito, dicas como essa, você só aprende aqui, ele ainda está, em processo de inicialização, por isso que ele, ah, porque também não está, conectado à internet, então as pesquisas, aqui, são um pouco limitadas, se você vir aqui, nesse botão do Windows, com o botão direito, você tem acesso, a várias outras coisas, do sistema, aqui, eu quero aqui, sistema, aqui, eu consigo ver, que ele é um Pentium, modelo P6200, de 2.3 GHz, está vendo, ele não é nem um, um i3, no mínimo, i3, que é um, um dos processadores, razoáveis, i3, i5, i7, i9, ele é um simples Pentium, P6200, com 2.3 GHz, de velocidade, e 4 GHz, de memória, então é isso aí pessoal, se você gostou, dá um like, para me ajudar, compartilhe, esse vídeo, comenta, deixa, aí nos comentários, qualquer coisa, que você quiser saber, que eu, respondo para vocês, sugestões de vídeos, tá legal, obrigado, por vocês ficarem, até o final, assistindo esse vídeo, e aí,